Oi, tudo bem com você? Estou aqui para saudar os 32 anos da nossa revista Guia Astral, como o tempo passa, né? Exatamente, no dia 18 de abril de 1986, a gente lançava Guia Astral em todo o Brasil. Ela é ariana, né? Porque 18 de abril, mas o ascendente é touro, porque já trazia o horóscopo de maio, certo? Olha, 384 edições até hoje de Guia Astral. A edição mais vendida foi em 1989. A moeda do Brasil era o Cruzeiro. A revista custava 4 Cruzeiros e vendeu 248.099 exemplares. É mole? É, foi a maior vendagem de Guia Astral em toda a sua história. É, eu tive a ideia de fazer a revista e logo foi apoiado pelo Pedro José Chiquito, que hoje é meu sócio. Então, nós dois começamos a fazer a revista Guia Astral em 1986, né? E durante todo esse tempo, evidentemente, que a revista passou por grandes transformações, né? Olha a primeira aqui, ó. Apenas 32 páginas, totalmente IPB, certo? Esta foi a primeira Guia Astral lançada no dia 18 de abril de 1986. Durante um bom tempo, Guia Astral não tinha modelo na capa, né? Era apenas uma ilustração. Até que em novembro de 1986, a primeira modelo apareceu na nossa capa da revista Guia Astral. E a partir daí, a vendagem cresceu bastante, né? A gente não sabia disso. Foi descobrir com a revista Nas Bancas que colocando a mulher na capa modelo, a venda cresceria bastante. Então, aconteceu em 1986, na edição de novembro. Olha, sobre comentários que marcaram, nossa, milhares, muitos, né? Eu fico, assim, muito comovido e muito emocionado por tanto carinho que recebi durante esses 32 anos. Eu selecionei esse daqui, é de janeiro de 1987. E a taurina de Andradina, no estado de São Paulo, diz o seguinte. Eu te adoro muito. Gostaria de um dia conhecê-lo pessoalmente. Você é lindo por fora e por dentro. Sua voz é doce, como o néctar das flores mais belas do mundo. Ei, taurina de Andradina, lá no estado de São Paulo, né? E comentários desse tipo, durante, sempre, né? Muito. Sempre recebi, assim, um carinho, uma proximidade, uma identificação com as mulheres extraordinário. E é isso que eu mais prezo, né? Esse respeito, essa admiração e a confiança que elas sempre tiveram no meu trabalho. Bem, quem deu o nome para a revista Guia Astral fui eu. Mas, na verdade, ela começou com o nome de O Seu Guia Astral. E ainda tinha no cantinho aqui, sonhos e simpatias. Ela começou sendo o Seu Guia Astral. Depois, por sugestão do Pedro José Chiquito, meu sócio, tiramos o Seu, ficou apenas Guia Astral. Não, não pensei em outro nome, não, né? Desde o início já estava na cabeça. O Seu Guia Astral, Seu Guia Astral. Ah, sim, foi publicada em outros países, né? Na Argentina, na Espanha, Colômbia, Venezuela, México, nos Estados Unidos, com o título de Mucha Suerte con Guia Astral, hein? Falei bem o espanhol. E também em Portugal, onde fizemos sucesso durante muito tempo. E onde, hoje, a revista circula numa parceria que temos com uma editora portuguesa. Olha, não tem fórmula, a gente não consegue determinar qual que é a fórmula de sucesso da nossa revista Guia Astral, porque se assim a gente descobrisse, teria replicado em outras revistas também, né? Fizemos depois Boa Sorte, Correio Astral, Amanaque Astral, mas nenhuma, nenhuma chegou perto do sucesso de Guia Astral. Eu acredito que ela tenha, foi a simplicidade. Nós levamos para a revista aquilo que a gente fazia no rádio, sem nenhuma orientação, sem saber como que era para fazer revista, tem que fazer isso, fazer aquilo, título. Não! A gente foi assim, de perto aberto, com uma proposta bem simples, direta. Agora, é claro que tem alguns detalhes aí. O fato de, logo no começo da revista, a gente tratar de problemas conjugais, amorosos e sexuais das mulheres, imagina isso, né? Trinta e dois anos atrás, eu acredito que isso deve ter ajudado e muito o crescimento da nossa revista, que sempre foi muito, eu diria, revolucionária. Lá atrás, né? Trinta e dois, trinta e um, trinta anos, ela falava de aborto, falava de temas que só depois de muito tempo, outras revistas começaram a falar. E não era comum naquele tempo a revista de horóscopo falar de temas da vida pessoal, de assuntos amorosos, sexuais, conjugais, essa coisa toda. A revista de horóscopo geralmente se preocupava só em dar as previsões e, no máximo, a combinação se o marido de Libra combina com a mulher de Gênesis. E Guiastral, nessa parte, foi inovadora, foi revolucionária. De maneira alguma, jamais eu poderia imaginar que a nossa revistinha, feita no interior de São Paulo, em Bauru, pudesse chegar àquela venda extraordinária, né? De 248 mil exemplares, o maior fenômeno editorial no mundo astrológico do Brasil. Jamais a gente poderia imaginar que isso acontecesse, tá? E o único recado que eu posso deixar pra vocês aqui é o meu agradecimento, né? Um agradecimento por todo esse sucesso que a nossa revista fez. Como eu falei, agradeço a você, a sua mãe, a sua tia, até a avó, né? Exatamente, faz 32 anos. É tempo pra Dedéu, é tempo pra caramba, né? E fica aí o nosso agradecimento para todas as leitoras e também para os jornaleiros, né? Que expunham a nossa revista, né? E tanta gente que, de forma direta ou indireta, colaborou com o sucesso da nossa revista Guiastral. Valeu? 32 anos, não são 32 dias, não são 32 meses. Obrigado, de coração, valeu?